Fala aí galera, beleza? Eu sou o Alex Santos e dessa vez eu tô aqui para mais um vídeo Hoje é o seguinte... Hoje eu vou fazer o carro surreal do Life for Speed Pra quem não sabe, Life for Speed é um jogo de carro, beleza? Então, esse vai ser o nosso cobaia da vez, se liga Esse daqui é o carro Droga, é o Clayton Vamos dar a volta aqui Esse vai ser o nosso carro, que vai ser o surreal Esse carro aqui é tipo uma Fórmula 3, eu acho, se eu não me engano E ele anda relativamente bem, faz bastante curva, esse é bom Ó, vou dar uma volta aqui com ele Porque nós estamos testando ele, tá ligado? Ó Dá umas aceleradinhas nele Vamos ver o top speed dele Eu acho que ele pega um 220, por aí Vamos ver quanto ele vai pegar 210, foi 210 216, 216 A minha intenção desse vídeo é fazer com que esse carro pegue 500 km por hora Sim, ou pelo menos um número aproximado, uns 400, por aí Então vamos começar as modificações O que que eu vou começar fazendo? Eu vou entrar no ProTweaker Então ao todo ele vai ficar com 4.155 cavalos É muito cavalo, é muita potência Vamos ver aqui, vamos dar uma voltinha com ele Ó Caraca, o negócio tá muito forte Ó Eu acho que nem essa relação muito longa que eu coloquei nele vai dar conta Olha isso Olha, já tá 200, velho Caraca, mano Vamos ver Vamos pegar uns 300 aqui com ele Ó, pegou 300 404 404 Beleza Aí, 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 aí Minha nossa Eu acho que eu cometi um erro Ah, eu vou colocar ele em tração traseira Porque com a tração dianteira Ele fica patinando a dianteira O pneu fura E o carro ele não pega a velocidade certa Eu vou colocar ele só traseiro Pera aí Vamos lá Vamos começar aqui agora Vamos colocar a transmissão um pouquinho maior ó, só um cadinho, beleza, acho que aqui já tá bom, vamos lá, 4 mil cavalos, não é pra qualquer um, mano, ó, mano, o carro patina, velho, de qualquer jeito, moço, dá muita potência, muita, muita, vamos lá, vamos lá, acelerar aqui agora, olha, ele tá trifando sozinho, caraca, não tá dando pra segurar, velho, tá muito forte, bom, controle de tração eu não achei, mas eu achei um negócio aqui que eu aumentei a gravidade do jogo, no caso, é, em 20%, agora o jogo tá bem mais na mão, ó, agora, não pega aqui, é de buró, vai, agora vamos tacar no rodo aqui, irmão, nossa, que saco, velho, tá bom, aí, aí, ó, aí, tá muito forte, vem catanfileir o jogo, tá, vai, vai, caraca, quinhentos e quarenta e oito, mano, nossa, vamos ver o replay, peraí, tá, pega, caraca, mano, quinhentos e quarenta e oito por hora, mas então é isso, se você gostou aqui do carro surreal, deixa o like, mano, se inscreve aí no canal, pra apoiar, tamo junto, valeu, é nóis e fu... Boa!